E aí galera do YouTube, eu sou o Joey do canal Mangatube E galera, dessa vez com vocês mais um vídeo de compras Trazendo aí tudo que eu comprei neste mês de abril de 2024 Gente, e ó, eu tinha falado pra mim mesmo que Não, em abril, ó, vamos relaxar nas compras Não vamos pegar muita coisa, né Só que acabei indo contra a minha própria proposta Então se vocês quiserem saber tudo que eu comprei Que, gente, foi bastante coisa Continue aí no vídeo que depois da vinheta vou mostrar, né E aí a gente vai ter aquele papo de vídeo de compras Que eu sei que vocês gostam, né Então, bora lá Gente, já começamos com o lançamento da editora New Pop Então temos aqui, ó, Hello Melancholic Volume 1 Não sei do que que se trata, dá pra ver que é um mangá do Pride Será que é GL? Ó, se for GL Já ganhou vários pontos aqui comigo Porque sou um apaixonado por GL Então agora, ó, já tem umas pagininhas coloridas no começo Aí acho que é GL mesmo, gente E deve ser o tipo de GL que eu gosto Que é aquele GL focado no relacionamento Então, ó, já começamos o vídeo Feliz da vida, gente Alegria Abriu Seu pai deu um peito e sua mãe subiu Gente, é um mês, assim, da felicidade e da alegria Pra já começar com tudo aqui, ó Com um baita lançamento Vamos esperar que seja baita mesmo, né Aguardem aí a review no canal Próximo mangá O sonho de uma apaixonada por livros Volume 2, né Gente, capa muito bonita Lembra que aqui também tem outra E é daquele mangá Que eu não dava nada E a história entregou tudo, né Bom, pelo menos no volume 1 Vamos ver se a história vai continuar assim, né Se ela vai continuar neste bom andamento Ao decorrer da série Eu espero que sim Eu já soltei a review Na review eu falei pra vocês Que só uma coisa ali Que me deixou um pouquinho com medo Que não era o que eu queria Que abordasse Ou que tivesse na história Vamos ver se no volume 1 No volume 2, aliás, né Vai ser assim também Vocês aí Eu vi lá, pelo menos nos comentários Que muita gente também concordou, né Que não, é uma história muito legal Então vamos esperar que seja assim Quem sabe a New Pop aí Anuncie as outras partes também Porque a próxima termina no volume 3, né Acho que a parte 1 termina No próximo volume Então Estou aqui ansioso Que bom, né, gente É bom a gente estar assim Em uma época Onde tenham muita coisa boa Pra gente ler E a gente não precise ficar À mercê de Ah, ficar esperando O ruim é periodicidade E Se estamos falando de coisas boas Pra ler, gente Ó Vocês podem ver aqui Que hoje eu vim Todo, ó Com a camisa do Oxente Que é uma obra Nacional Uma obra brasileira Aí do Renato Guimarães Já falei bastante De Oxente aqui no canal Inclusive tem a review Do volume 1 E Oxente Está no catarse Para o lançamento Do volume 3 Então assim, olha Se você quer uma história Nacional Que de fato Retrate, né Aqui o Brasil Porque o Oxente Se passa ali No Nordeste A gente tem aqui O personagem Serafim E que mistura também Traz toda essa parte Da cultura Do Brasil Principalmente Da região Nordeste Misturado ali Com o lado Fantasioso De poderes Oxente É a obra Ideal Pra você Então eu vou deixar Aí na descrição O link do catarse Pra você apoiar E adquirir O volume 3 Ah, Joy Mas eu não conheço Oxente Não sei de nada Do que se trata a obra Não tem problema Porque lá você também Tem um plano Pra você Apoiar Onde você pode Ter também As edições anteriores Ou Se você estiver Mais apressado Você pode ir lá Na loja Do próprio Estúdio Armon Que é quem Publica Oxente E também Adquirir as edições Anteriores Mas já digo Aqui gente Oxente tem O carimbo Do Joy De obra boa Então vamos apoiar Igual eu falei Aqui A gente está com Muita obra boa Sim Mas a gente Também tem Muita obra boa Nacional E que só Precisa Do seu apoio E por falar No estúdio Armon Queria também Já aproveitar Aqui esse momento Pra dar os parabéns Gente O estúdio Armon Alcançou a edição Número 100 Já saiu Inclusive A edição 101 E cara E você pensar Em uma Antologia brasileira Que publica Mensalmente Capítulos De mangás Nacionais Saindo Por 100 Meses Consecutivos Sem interrupção Nenhuma Gente Nem na pandemia Porque Eu ia falar Assim Ah mas eu também Os vídeos De compras Aí eu estou A 110 Dez Meses Seguidos Mas não Eu parei Na pandemia No mês de março Não teve de compras Mas mesmo na pandemia O estúdio Armon Continuou Firme e forte Gente Apoiando Super O mercado Nacional Quantos artistas Brasileiros Já não passaram Pelo estúdio Armon Quantas pessoas Já não leram A Action Recain Então gente Aí a gente tem Um bom exemplo De Você acha mesmo Que se Em 100 edições Tivesse sobrevivido Não teria coisa boa É lógico que tem Então bora apoiar Aí o mercado nacional Se você ainda não Conhece o estúdio Armon Se você ainda não Conhece a revista Action Recain Vai ler Vou deixar também Aí todos os links Na descrição Bora conhecer E não ficar só Dependente aqui De conteúdo Estrangeiro Voltando então Temos aqui Ó Ashtanojo Volume 2 Também nossa New Pop Vamos precisar falar Né A New Pop Aí acho que Se encontrou No quesito Periodicidade Porque Já tá saindo Ó O Joe tá saindo Até que legal Já tá com uma Periodicidade bacana O Apaixonada por Livros Também Outra obra Que a gente vai falar Já já Também já tá Saindo com Periodicidade legal Então acho que a New Pop Tá se encontrando Né E eu espero que De fato se encontre Uma das coisas Que afasta Muitos leitores É a falta De periodicidade É de você não saber Quando que você vai Conseguir adquirir Eu falo muito por mim Que leio muita coisa Dependendo da obra Eu até esqueço O Haikyuu mesmo O que me afastou Do mangá Foi a falta De periodicidade Né Voltou agora Agora pelo visto A JBC também Né Já tá mais assim Mas eu Tipo Do volume 4 Pro volume 5 Demorou muitos meses Quando eu fui ler O volume 5 Eu já não lembrava De nada E não tava com vontade De reler os volumes Anteriores E tipo Não me dava Aquele tesão Pra ler Sem tesão Pra ler Eu não leio Fui lá E vendi meu Haikyuu Então vamos torcer Pra que a New Pop Continue assim Mantendo a periodicidade Em dia Próximo mangá É um lançamento Também da editora New Pop The Dangerous Convenience Store Né Gente Esse daqui É de De sacanagem Esse aqui é Dangerous Ele é perigoso Mas em outros sentidos Ó Podemos começar Podemos Já vai lá Ó Que ele quer começar Assim ó Vamos ver O quão bem Você aguenta Ai É muito grande Não vai entrar Não é Vai entrar sim Aí já abre um pouquinho mais Ai Ai Ui Ah Tá doendo Hum Hum E espera Ah Aí já vai Pum Empurra né Ah Você tá muito rápido Tá doendo Já já Você acostuma Né Assim gente Às vezes as coisas Dóem Na vida Mas a gente Acostuma com o tempo Né Isso Definitivamente dói Mas O jeito que ele está Metendo tudo Dentro de mim É muito Delicioso Viu gente É isso Dói ó Ai que delícia Continua Não para Uma página anterior Tava falando pra parar Na outra Já aguentou Né Você não estava reclamando Dizendo que doía Neste caso Vou meter bem fundo Eita gente Meu Deus do céu E é outra tralha Gente É um braço isso daqui Bom garoto Ó Até o do outro Até Gente Parece que já Já se acostumou Já Que delícia Eu não Você é insaciável Hein Aí já vai Já pega Gente Pelo amor de Deus É do tipo Que eu gosto Também Já Já vou ler Já quero ler E já vai ter Review também No canal Pra vocês Então Quer saber do que Que se trata Aguarda aí a review Próximo mangá O Horizonte Volume 2 Gente Isso daqui É uma das melhores coisas Um dos melhores mangás Que estão saindo atualmente Pela editora New Pop Ela é uma história Extremamente cativante Ela é uma história Bem trágica Mas ela Te cativa Você quer Continuar A ler Esse mangá E eu acho que Uma coisa muito legal É que o autor Consegue sempre Surpreender Ele nos engana muito Na leitura E faz a gente Também ficar pensando Poxa E se Outra coisa Tivesse acontecido O que que seria Eu acho que é muito legal E é uma história Muito satisfatória Acho que a cada arco Que finaliza Por maiores tragédias Porque esse mangá Também tem muita tragédia Por maiores tragédias Que tenham acontecido Você sabe Se você sai com aquela sensação De Poxa Valeu a pena ter lido isso Muito bom Eu espero que outras obras Do autor Jun Di Hum Venham aqui Para o Brasil Porque Se as outras obras dele Foram Foram pelo menos Um terço Do que o Horizonte é Já dá para a gente saber Que é coisa boa Né Então vai Esse daqui É o tipo de obra Que você pode comprar Na fé Assim sabe Sem medo Sem receio nenhum É impossível Você não gostar Ou você não se apegar A esse mangá O mangá Aí né Que também Ai gente É tudo a mesma coisa Você vai ler É quadrinhos É gibi É gibi É tudo gibi Da mesma forma Próximo mangá The Beginning Papel colchet Mas enfim Mas eu pelo menos Gostei do papel Né Eu lembro que na review Também eu não reclamei Nada de papel Mas está muito bom E é uma história Que eu estava querendo Muito ler Porque eu gostei Bastante do volume 1 Mas aí demorou Bastante para sair Esse 2 Tomara aí Né Que para o 3 Não demore Tanto tempo assim Para Que aí a gente veja Se de fato A New Pop Está aí Andando nos trilhos Né Finalizamos a editora New Pop Agora a gente tem aqui Também ó Um mangá Da editora Devir E nós estamos falando De Gogomonster Né Eita que é polêmica Também Né Que Uns estavam falando A qualidade Outros estavam elogiando Qualidade Né Vamos ver aqui Ó Eu já estou falando Já vejo aqui Folheando para vocês De que de fato As páginas Elas estão com uma Transparência gigantesca A página Ela está muito fina Muito fina É o que é Isso aqui Eu nem sei que papel é esse Deve ser o Off-White Mas é um Off-White Muito fino Ele é um mangá Mais grosso mesmo Ó Tem mais de 450 páginas Quase Ele é mais grossinho Talvez por isso Eles optaram Por um papel Mais fininho Né Para até não Encarecer É que eu não lembro O preço de capa Mas de fato Ficou com uma Transparência Bem ruim Ele tem Uma parte Que tem bastante Página preta E aí a transparência Não fica tão Evidente Mas Nessas páginas Mais brancas Está bem Transparente Mas enfim Vamos ver a história Também E aí no vídeo Da review Eu trago mais detalhes Para vocês Tanto em relação A história do mangá Saiu até um arrotinho Junto aqui Não sei se vocês perceberam Como também Em relação A qualidade Do mangá Vamos ver aí Parece ser uma história Bem curiosa Eu de fato Estou curioso Para saber Do que ela se trata Próximo mangá Lançamento Da editora JBC Estamos falando De Não chame De mistério Esse mangá Foi um mangá Que ficou Na lista Dos mais vendidos Se eu não me engano Em 2022 Não lembro agora Pessoal Mas não lembro Se ele apareceu Na de 2023 Mas é um mangá Que só elogios Só acho que De fato Ele também É um mangá Ereto Ele é um mangá Que ele fica Ereto Ele é o The Dangerous Convenience Story Ele é Ereto O ruim desse papel Que a JBC Está usando É isso Que ele fica Muito duro Muito, muito duro Mas enfim Eu estou curioso Para ler Porque Aparecer na lista De mais vendidos Sinal que Fez um sucessão Lá no Japão Vamos ver E tentar entender Então aqui Nessa edição O motivo Desse sucesso Será que de fato Aqui no Brasil Também Vai ser um grande sucesso Se ficar em periodicidade De a cada 10 meses Um volume Muito provável Que não Mas eu espero que não Espero que de fato Seja aí Uma boa edição Um bom mangá Para a gente ter Uma boa leitura Próximo mangá Sangatsu no Lion Volume 5 Nossa É que eu estou com tanta luz aqui Que a capa está até estourada Aí para vocês Mas bonitinho também Vem o pôster Costuma vir Nas edições Bonitinho Tem aqui Tem aqui atrás também Não sei se vai dar para ver aí Mas é uma história muito legal Eu também Eu estou curtindo muito Mas é isso Uma das coisas Que acaba afastando Também é a falta De periodicidade Até que Sangatsu Vai Não está em uma lista De muito crítico Mas ainda assim Demora um pouco Eu quero saber Eu não falo que isso é uma coisa chata Eu não falo que isso é ser chato Porque acho que periodicidade É uma coisa Extremamente importante Mas você é assim também Com periodicidade Você acha que é Uma coisa importante Da editora Manter uma periodicidade Ou para você não Tanto faz Ah Saindo É o que importa Né Você gosta também assim Que saiam muitos volumes De uma vez No mesmo mangá Prefere não sair um Ter né De fato Ah um a cada um mês Um a cada dois meses Enfim Coloca aí Porque Quem sabe isso renda Até assunto Para um vídeo Sobre periodicidade Né Eu vejo que vocês falam Que querem Que eu traga mais vídeos Assim Falando de outras coisas É Pode ser que Eu faça Já começando aí Com isso Então Põe nos comentários Para eu saber E põe nos comentários Também Se está curtindo Sangatsu Se está colecionando Né Você gosta da história Gosta dos personagens Enfim Põe aí Já sabe né O que você quiser Próximo mangá My Home Hero Volume 2 Esse daqui Ele sofre com isso Da periodicidade também Né Ereto Outro mangá Ereto Mangá da JBC Então Olha Guarda um segredo Né Esse mangá Gente É muito bom Meu Deus Que volume 1 É um tipo de História Que eu Não tipo de história Mas assim Me trouxe uma sensação Que há muito tempo Eu não sentia Lendo mangá Mas também Já praticamente Esqueci muita coisa Do volume 1 Agora com o volume 2 Jota BC Por favor Né Arruma aí A periodicidade Deixa aí Os mangás Assim Mais assertivos Né Para que a gente Acabe não sofrendo disso E para que pessoas Acabem não dropando Mangás Por conta da falta De periodicidade Muito mangá bom Cara My Home Hero Muito bom O Sangatsu Muito bom O Não chame de mistério Eu não sei Não posso falar ainda Porque eu ainda não li Mas provavelmente Deve ser também Muito, muito bom E não só isso Né Quantos mangás Bons A JBC tem Haikyuu Garanto que Haikyuu Também é muito bom Mas me afastou Por conta disso E acho que muitas pessoas Também devem ter se afastado Né Já também Já que estamos falando De comentário Põe aí Tem algum mangá Que você deixou De comprar Por conta dessa questão De periodicidade Por não ter periodicidade E aí você preferir Não priorizar ele No momento Vamos ver aí Se a gente tem também Que aí Eu posso trazer isso Junto Em um vídeo Mas não desistam De My Home Hero Ele é um mangá Muito bom Mas que só precisa mesmo Ter uma periodicidade Decente Próximos mangás Gente Agora Todos esses mangás Aqui da JBC Que vão aparecer Eu comprei lá Na feira da Unesp Que teve aqui em São Paulo Né Os mangás Gente 50% de desconto Tem que Nossa Tem que aproveitar Muito essas feiras E alguns mangás Estavam até com Mais desconto ainda Tinha mangá lá De Full Metal A 8 reais Mangás De Hunter x Hunter Tudo baratinho Eu vi lá Gente Comprando assim Toda coleção De Full Metal Baratinha Muito legal Esse tipo de feira Podia ter mais Né Aí eu já aproveitei E peguei O Saint Seiya Lost Gaiden Volume 7 E volume 8 Né Só tinham esses dois No dia que eu fui Dos que eu não tinha Né Tinha lá do 1 ao 8 Mas Só tinha esses dois Aí os outros Eu falei Não Vou esperar Vai que aparece aí Outras feiras Ó Capas Bem meus olhos Mesmo Né Vou falar Vou esperar os outros E depois eu Depois eu compro Né Não é uma coleção Assim que eu Tenho tanta prioridade Em comprar Então vou esperar Esses eventos Essas feiras Que aí pelo menos Eu consigo Com um preço Mais baratinho Né Que cagada Que fizeram Nessa lombada Né Do Lost Gaiden Cada lombada É um Um jeito Diferente Um número Diferente Um Uma fonte Diferente Que usam Né É pra deixar De fato A sua estante Né Moderna Próximo mangá Blue Exorcist Volume 27 Né Também fazia tempo Aí que a gente Não não via mais Aí esse Já não é por conta De periodicidade Era conta do Hiato Lá no Japão Né Mas também Eu gosto muito Gente Ele me traz Sabe aquela Nostalgia Também aquela Sensação boa Porque eu acompanhava O anime De Blue Exorcist A primeira temporada Que segue o mangá Até uma parte A segunda Eu não assisti Num Falei Ah não Já tava naquela fase Em que eu não Não queria mais Ficar vendo anime Então o mangá Me traz Essa Essa sensação Boa daquela época Que a gente Não tinha muita Responsabilidade Que nas férias Da escola Podia ficar acordada Até tarde Gente eu virava Madrugadas E madrugadas Assistindo anime Né Inclusive Full Metal Alchemist O clássico Eu lembro Eu maratonei Madrugadas Que eu pegava Madrugada E ficava Assistindo Tudo Né O clássico Foi assim E o Blue Exorcist Tava nessa época Também Que eu assistia Muito anime Lá na minha Na minha parte De ensino médio Quando era do ensino médio Né Que legal Já Muitos anos Aqui acompanhando Hoje eu não Hoje eu não tenho Muito paciência Para anime Não Só Eu prefiro Mais o mangá Assim Eu consigo Ler Muito mais mangás Do que assistir Animes Né E eu tenho Muito mangás Para ler Do que animes Para assistir Então Os mangás Acabam sendo A minha Prioridade Próximo mangá Zonsen Volume 5 Outro mangá Que vem aí Me impressionando Bastante É um mangá Super legal De ler Aquela leitura Assim Descontraídaça Que você pega E nem percebe Que você Terminou Porque é muito legal O mangá Bem gostosinho Apesar de Ele entrar Em algumas partes Que são bem pesadas Né Falar sobre Perdas Né E também ganhos Coisas para você Tomar coragem Ali E fazer Mas está bem Interessante também É um dos mangás Que eu recomendo Comprar E que precisa também De uma periodicidade Melhorzinha Para que mais pessoas Queiram também Adquirir Eu sei que teve O anime Também Estourou bastante O pessoal Elogiou bastante O anime De Zonsen Faz bem Just A história Que o mangá Nos traz Próximo Mangá Silver Spoon Volume 11 Ai Gente Esse daqui É um Shodó Da minha vida Eu me apeguei Muito a esse Mangá Gosto muito Também Da Autora Que é a autora De Fullmetal Alchemist Shihiro Morakawa Mas a história É uma história Gostosa Pensa assim Um mangá Delícia De você ler E aí sim Falamos de Silver Spoon Mas aí também Para soar repetitivo É um outro mangá Que sofre Com essa questão Da periodicidade E é muito estranho Porque Diferente dos outros Silver Spoon Já é uma obra Completa Já tem 15 volumes Desde que a JBC Anunciou E publicou O Silver Spoon Já estava completo Então eu não entendo O porquê Da demora E ele é um mangá Que infelizmente É muito fácil Das pessoas Quererem Dropar E eu fico muito triste Porque Não, não dropa Silver Spoon Ele é muito bom Cara, acompanha A história aí Desses colegiais Até o final Mas eu entendo também Que sem saber Quando vai sair O que vai sair Como vai sair Fica bastante difícil Mas espero que assim Como eu Sei que o Vitor Do mundo dos mangás Também Não desistiu da obra E faz bastante Panfletagem Não desistam Porque Vale bastante a pena É só a gente torcer Para quem sabe Nesses últimos Quatro volumes Pelo menos Eles serem lançados De uma forma Com uma periodicidade Decente Próximo mangá Shaman King Volume 7 Gente Aqui Eu sei que não Tenho volume 6 Aqui Mas é porque Eu não consegui Dessa vez Eu estava lá Na feira da Unesp Já Também É a mesma coisa Gente Eu não gosto De lugar lotado Porque Sei lá Ainda mais assim Locais de exposição Porque as pessoas Elas não andam Elas ficam igual lesmas Sabe Elas rastejam Assim Bem Fica olhando Cara Você quer olhar Vai para a buceta Do stand Do que você está olhando E para lá Naquela merda Não fica atrapalhando O caminho Porque aí já vai Me subindo o ódio Já vai me subindo o ódio Que aí essas pessoas Ficam andando assim Devagarzinho Parando Não sei o que lá Gente O caminho Desses lugares Já é estreitaço Se você ficar parando Ainda E olhando Em vez de você Ir direto para o stand Já olhar lá Na bosta Do stand Você vai atrapalhar O caminho De quem quer seguir Aí já estava Eu já nervoso Cheguei lá No stand Da JPC Nervoso já Vi lá Falei Deixa eu já priorizar Aqui meus mangás Tal 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 Peguei lá Aí Xaman King No que eu ia pegar O volume 6 Veio outra mão E pegou no lugar Aí a gente Ficou naquela guerra Não É meu É meu Não sei o que lá É meu É meu Aí um puxando Assim do outro Já os atendentes Ah vocês vão rasgar Esse mangá Vão danificar Não sei o que lá É o calado Que a gente está aqui lutando Aí eu já peguei O analógico E o cara Pegou o outro analógico E ficou girando Sabe Pra ver lá Quem ia fazer mais pontos Ficamos girando Analógico Assim Só que aí Ele girou mais Mais que eu Aí Levei o dano E ele Pegou o Xaman King De 6 Pra ele E aí eu lá Pra moça Ai moça Desculpa aí Por eu ter Falado Você calar a boca Não Tudo bem Isso aqui Do analógico Acontece bastante Aqui Aí eu Por obsequio Vossa senhoria Teria outro Volume 6 Da história Xaman King Aí ela não Infelizmente Não tem Aí eu Ai tem previsão De chegar Aí ela Não Não tem Porque a gente Trouxe só Uma caixa Que não sei o que E só esses Que tem aí mesmo Eu Ai que pena Então reserva Aqui esse set Pra mim Já pra ninguém Pegar Né Aí tava o cara Lá que ganhou De mim Analógico Tava lá Comprando Outros mangás Aí eu falei Assim pessoal Por favor Né Dá um espacinho Aí Por favor Rapidinho Aí todo mundo Olhando assim Se afastando Né Nossa meu Deus do céu O que vai acontecer Aí eu tomei distância Né Dei uns passinhos Pra trás E vim correndo No que eu vim correndo Já fui Dei uma voadora nele Caiu no chão Pá Lá Né Isso aqui É pra você aprender Não conseguir pegar O Xaman King Ok Você venceu Analógico Acontece Mas eu precisei Dar esse golpe Também Em você Aí Pra Você aprender Só pra eu tirar Minha raiva Que as pessoas Ficam no meu caminho As pessoas Ficam no meu caminho Por conta disso Eu perdi o volume 6 Xaman King Vou ter que esperar Outra feira Né Então pelo menos Isso aqui Pra Esparecer Um pouquinho Aí Da Da minha raiva Né Aí vim ainda Cuspir Assim Cuspir E ele ficou lá Estatelado no chão Lá Que doeu Que eu peguei Muita distância Né Pra dar a voadora Doeu Uns dentinhos Assim também Um sanguinho Ficou embaixo Ali Obrigado aí Por ter reservado Peguei outros mangás Uns que vocês já viram Aqui Comprei Paguei Vim embora Né Ah gente É assim também A gente tem que também Ter uma forma De jogar Um pouquinho Da nossa raiva E essa foi A forma que eu vi Né Sempre nessas feiras Vai acontecer Umas coisas assim Já aconteceu com você Põe aí então Pra eu saber Próximo mangá Soul Eater Volume 7 Né A Perfect Edition Aí esse aqui eu consegui Sem problemas Graças a Deus Só faltava esse volume Né Pros atuais Que Que saíram Então de Soul Eater Eu estou tranquilo E mais calma ainda Porque eu paguei 50% de desconto Gente Esses mangás assim Mais grossos Né Com uma edição melhor Eu sempre Espero essas feiras Porque eu sei Porque eu sei que vai ter Um baita desconto Geralmente é 50% E vale muito a pena Né Você pagar ali Porque Você pegando Dois Soul Eater Você está pegando Pagando o preço De um nos dois Né Vale muito a pena Igual o caso Que aconteceu aqui Ó Deixa eu até Já mostrar pra vocês O que aconteceu aqui Com o Evangelion Ó Eu comprei o Evangelion Collectors Edition Volume 3 E o volume 4 Praticamente os dois Praticamente não Né Os dois Saíram Pelo preço De um Valeu muito Muito a pena É uma É uma baita Economia Ó Veio marcar páginas Mandaram Aqui Tem nesse também Tem nesse também Ó Collectors aí Tá Vindo pelo menos Uns brindezinhos Mais legais Né Mas aí valeu Super a pena E os próximos volumes Que sair também Eu vou comprar Nessas feiras Ou se vir Uma baita promoção Na Amazon Igual teve lá O volume 2 Eu comprei Porque tava 20 reais Na Amazon Acho que em uma semana É do consumidor Então vale muito Gente Aproveita assim Vem Vem pra São Paulo Pra essas feiras Se você é de São Paulo Dá um jeito de ir Se você tem muita coleção Só que nessas feiras Só compensa assim JBC New Pop Pipoca e Nanquim Panini Não é a Panini Panini Que tá indo lá É tipo um representante Da Panini Então só vai ter Um Kali Só vai ter assim Mangá Zimbles e Lijos Quase que ninguém compra Né Um bom exemplo É que tinha Boruto lá Né Então você vai Só JBC New Pop Pipoca e Pipoca e Nanquim Que são as que vale Vale muito a pena Ou pra quem coleciona Livros também Tem bastante coisa lá Que vale muito a pena Próximo mangá Foi Os Gatos do Louvre Volume 2 Aí esse daqui Foi um presente Né Inclusive o Silver Spoon Volume 11 E também Foi um presente Do Murilo Lá do Na Estante Geek Então gente Não segue ainda A página lá Vai lá seguir Ele apresenta também Os mangás Os lançamentos Tá panfletando muito O Horizonte Também né E com razão Porque é uma obra Que vale muito a pena E aí ele foi E me deu De presente Os Gatos do Louvre Volume 2 Que eu falei Ah não sei se eu vou Colecionar Ah não Mas aproveita Que tava com desconto Aí ele foi lá E aproveitou E comprou pra mim E me deu aqui De presente Então Um beijo aí pro Murilo Mais Tante Geek E vão seguir lá A página dele Fala que vocês vieram Aí pelo Mangatube E agradeçam também Por mim O presente que ele me deu E agora vamos Para a editora Panini Na Panini A gente já começa Com uma dobradinha Porque eu peguei Wind Breaker Volume 5 E Wind Breaker Volume 6 Tem brinde Em algum deles Tem ó Um calendário Aqui ó Já começamos Com brindes Né E eu já peguei Dois Porque assim Gente Lançou o anime De Wind Breaker Eu acho que tem Tudo pra ser Um anime Hypado Né Respect lá Respeita Dos mangás Já também tá Fazendo bastante Panfletagem Comprando até Os mangás Tudo em japonês Né Então acredito que Muita gente Vai querer ir atrás Pra conhecer melhor A obra Então já Falei assim Ah já tá Acho que aqui no Brasil Tá no 8 ou 9 Né Falei já vou Ir pro 6 Porque aí no próximo mês Eu já tento pegar Os outros Antes que esgotem Né Porque aconteceu isso Gente Aconteceu com Spy Family Aconteceu com Free Eran Né Aconteceu com Outro também Que eu não lembro agora o nome Mas que lançou o anime Também o mangá Sumiu Desapareceu Então eu acho que Com o Windbreaker Também as pessoas Vão querer ir atrás Até porque O mangá Muito provável Aqui do Brasil Já passe O anime Aqui no O anime que estiver Passando Eu acho que o anime Não vai abordar tudo Porque o mangá Tem bastante volume Então as pessoas Vão querer ir atrás Pra saber Então sejam espertos Também E já adquiram aí O Windbreaker Porque Deve alguns volumes Aí esgotarem Próximo mangá Um dos amorzinhos Da minha vida E nós estamos falando De insones Caçando estrelas Depois da aula Eu vi aí Uma pessoa nos comentários Falando que Ai não Que não sei o que Que já tá ficando Uma história enjoada Que tem um monte De capítulos Sem fala Só com cena Meu amor Você não entendeu A proposta do mangá Que ele é Um mangá De cotidiano Sua vida Todo dia Acontece uma coisa Pra você ficar Oh meu Deus Oh 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 Não né Então é a mesma coisa Que no mangá Ele é um mangá De vida real Ele é um mangá De cotidiano Então não é sempre Que vai acontecer Uma coisa Surpreendente Na vida dos personagens E é isso Que eu acho legal Porque ele é um mangá Realista Ele mostra a vida Como ela é E é isso Que faz eu me Apaixonar Por essa história Esses capítulos Calmos Esses capítulos Tranquilos Pô A gente não precisa De sempre ter ali Meu Deus Aconteceu isso Ai nossa Que tragédia Pode ser coisas calmas Os personagens Merecem E precisam também Passar por momentos Assim Por momentos mais calmos Não só coisas Turbulentas E truculentas Então Não Pra mim É sensacional É demais Eu tô Amando 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 Próximo mangá Jojo's Bizarra De ventre Parte 6 Stone Ocean Volume 2 Mandaram Não tem brinde Olha que preconceito Com Stone Ocean Não teve brinde No volume 1 E não mandaram Brinde no volume 2 É um preconceito Com a Jolene E com a história Só por ela ter Bizarro no nome E gente Se vocês acharam Que era só A história da feira Da Unesp Gente Minha vida É uma bizarra Adventure Então Mais uma vez Tivemos aí Uma situação Da minha vida Porque Gente É assim Acontecem Várias coisas Estávamos lá No nosso encontro De inscritos Na Mundo dos Infinitos Nesse que eu fiz Agora em abril Você quer participar Do encontro Gente O encontro é aberto É de graça Eu sempre divulgo Nas redes sociais No grupo do canal No WhatsApp O dia E a hora E onde vai ser Ultimamente tem sido Lá na Mundo dos Infinitos É só você ir Você vai lá A gente fica A gente compra mangá Tem os descontos Da loja A gente fica conversando Tem os sorteios Que eu faço Lá O Murilo Também do Na Estante Vem participando Vem ajudando Aí nos sorteios Também E aí É um dia Para a gente Se descontrair Então estávamos nós Lá Nesse último encontro Eu lá sentado Conversando lá Com o pessoal E aí chega Alguns clientes Da loja E percebem Uma movimentação Porque a gente Fala alto Descendo de italiano E fala tudo alto Aí Estávamos lá Conversando Aí eles Chegou lá Um pessoal Aí perguntou Nossa O que está acontecendo Aqui Lá para um dos Atendentes Aí Ah não Está tendo um encontro De inscritos Do canal Mangatube Do Mangatube Do Joey Aí me chamaram Olha Joey Está falando aqui Do encontro Ai que legal Vocês vieram Para o encontro Aí ele Ah não Eu até ficaria aqui Se não fosse Joey do Mangatube Porque eu não gosto Do Joey do Mangatube Quem gosta Do Joey do Mangatube Eu vomito Vendo seus vídeos Você fica contando Umas histórias Tudo mentirosa Aí o pessoal Acredita que é verdade Você fala Que você é um Jojo Aí eu odeio Seus vídeos Eu odeio Credo Quem vem aqui Aí cuspiu Cuspiu no chão Assim da loja Aí credo Que não sei o que lá Que esses encontros É tudo horrível É tudo Os encontros Flopado aqui Que vem só Sete pessoas aqui Ó Ridículo Aqui Não Não vier Vou Ele falou Vou embora da loja E só vou voltar Quando você É Sair Eu falei Ah você quer ir embora Já da loja Ah não tem problema Que eu te ajudo Aí eu fui lá E dei um chutão Assim Pá Aí ele Já foi Já foi assim Desequilibrando Aí caiu Pá Bateu a cabeça Assim no chão Sorte dele Que tava o carpete Ali da loja E não machucou Ah você quer ir embora Eu te ajudo a ir embora Que isso é desgraçado Aí peguei ele assim Pelas pernas Assim ó Sabe Peguei assim Aí rodei Pá 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 E aí ele batendo Assim nas coisas Nas estantes Da loja Pá pá Tudo Ai ai Para 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 Eu parei Só que como a gente tava rodando muito rápido Eu soltei No que eu soltei Meu Deus Pá Ele caiu ali Derrubando umas prateleiras da loja Tudo caindo Um monte de gibi em cima dele Caiu lá na prateleira dos Omnibus Então tudo gibi pesado Assim caindo nele Ele Pá 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 Ele Ah meu Deus do céu Você não falou que você ia embora Que isso é desgraçado Aí as pessoas Tudo que tava junto com ele Meu Deus Vamos ajudar Não vai ajudar não Aí eu Ergam-se Que que se ergueram Meus inscritos Que tava lá No encontro Falei Ergam-se Eles se ergueram E me ajudaram Aí foi uma guerra Assim A gente lá Eu e minhas sombras Né Meus inscritos lá Pá Tudo batendo E tentando ajudar Aí eu Não Esse aqui é meu Aí eu peguei ele assim De volta Pelo pescoço Você não falou que você ia embora Ele Não conseguia falar Que tava apertando assim Forte Aí o pessoal da loja Meu Deus Pare Vocês vão destruir esse local Eu saio E os gritos que eu dei Foi tipo um fuso rodar Assim Só que no que eu dei O grito Tipo fuso rodar Pum As prateleiras Já foi tudo pro lugar Assim Os mangás também Pum Curiosamente Já caíram todos Onde tava Agora que eu arrumei Eu vou terminar o serviço Eu peguei esse menino Você não vai embora Você vai Peguei ele assim Joguei pra fora da loja Eu só vi ele rodando Assim Rolando a escada Caindo lá na rua Todo destroçado Assim E as minhas sombras Lá meus inscritos Tudo também Derrotando Todos os outros E eu Saiam daqui Aqui na Mundos Infinitos Tem descontos legais Mas é só pra vir Aqui Quem for gente Pô Quem não fica falando mal De canais Do Youtube De influenciadores Não Não é só pra falar mal do Jornal Mas não é pra falar mal de ninguém Que o influenciador Dá o seu tempo Disponibiliza o seu tempo Pra fazer vídeo E te ajudar E é essa gratificação Que você dá Ficar reclamando Aqui na minha frente Não venha mais aqui Fazer Fazer essas coisas não Aí Aí ele ficou lá parado Aí eu fiz assim Sabe De ameaçar Aqui Aí ele saiu correndo Assim Aí foi Mais um dia Mais um encontro Mais uma situação Bizarra E adventure Na vida Aqui De Joey Próximo mangá Rooster Fighter Volume 6 Que também já tá dando Já deu Rooster Fighter Já deu Porque pô Ah ia ser uma história curta Três volumes Aí aumentou Aí agora já tá no sexto Que não vai acabar no sexto Mas vai até o sete Pô Já né Vamos lá Vamos negociar Já Legal a história Assim Às vezes dou uma risadinha Também Mas acho que não precisa Mais de tanto Acho que uma obra Chega a dez volumes Um galo lutador Tá bom Já Já deu Você também concorda Comigo Já acha que O meme já passou Já Enganaram aí Já a gente Já falaram muita coisa Mas Pronto Acho que agora É o momento De finalizar De fechar Encerrar Essa história do galo Próximo mangá Shoujin X Volume Volume 4 E ó Comparado com os outros volumes Já deu uma boa diminuída Na grossura Né Os outros volumes Eram bem grossos Principalmente O volume 1 Esse daqui Já Deu uma diminuída E muito legal Gente Né Realmente É o Tokyo Ghoul Se Tokyo Ghoul Fosse bom Eu espero que ele não siga O mesmo caminho De Tokyo Ghoul E acaba se tornando Uma história horrível Eu particularmente Pelo menos Até o volume 3 Que é onde eu li Tava super curtindo Né É uma história simples Mas Bem legal Se compromete Com o que ela Propõe Você tá curtindo Aí também O Shoujin X Deixa eu saber Nos comentários Próximo mangá One Piece Volume 106 Caramba One Piece Sempre com essas capas Carregadas Né E ó O bando todo Né Tá aqui O bando todo Muito difícil A gente ter uma capa Com o bando todinho Né Na capa Mas muito legal Ó o Jim Já também Já aparecendo Caraca 106 volumes Olha Eu falo pra vocês Que eu não curti muito não O início Dessa Desse arco Da ilha Do futuro Não curti muito não Mas One Piece Tem isso né De Sempre surpreende Sempre não Às vezes Surpreender Será que vai me surpreender? Né Eu espero que sim Né Mas caramba Eu fico sempre impressionado nisso Na quantidade de volumes Rara 106 Volumes De fato Não é qualquer mangá Que consegue chegar Até Essa marca Né One Piece Aí Sempre Surpreendendo Próximo mangá O Código do Coração Volume 2 Eu resolvi comprar Pra dar uma chance Né Porque tipo São só 3 volumes Não achei a história De todo ruim Eu só não gostei Disso De se ele se apaixonar mesmo Por uma inteligência Artificial Artificial Por um robô Né E ficar essa guerrinha Entre a amiguinha dele lá Que gosta dele de sempre E a robozinha Mas ok Como são 3 volumes Já fechadinho Vamos a ver Como que vai ser aqui Nesse volume 2 Né O que que a história Nos aguarda E que caminhos Ela vai seguir Porque às vezes Pode me surpreender Né Eu espero que sim Vamos ver aí Quando Quando tiver o volume 3 Eu trago aqui No vídeo de compras E aí vocês Analisem a minha opinião Pra que lado Acabou pendendo Próximo Mangá Diários De uma apotecária Volume 2 Ai gente Vocês já viram A review aí no canal Né Que mangá Fofinho Que mangá Surpreendente Né De novo Volto ao que eu falei Lá no começo do vídeo A gente tá em uma época Com muitos mangás bons Saindo E às vezes Muitos mangás bons Que pelo título Ou pela capa Ilustração A gente não daria nada Né Eu mesmo Pela capa Lá e pelo título Do volume 1 De Diários de uma apotecária Seria um mangá Que provavelmente Eu não compraria Mas Que pegando Lendo Me surpreendeu E com certeza É uma coleção Que eu quero manter Né Eu tenho certeza Que os próximos volumes Vão sempre se manter Nesse nível De excelência Do volume 1 E que vai ser Uma das histórias Que vocês vão me ver Aqui elogiando Pra caramba Porque de fato É muito 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 bom E finalizando Aqui ó O nosso vídeo De compras Vamos finalizar Com Jujutsu Kaizen Volume 24 Aqui já começa Aqui já começa Lá A luta Dos dois Ainda não Né Ainda não Aqui ó Geada serena Ainda não Acho que Só no próximo Né Que a gente tem A luta lá Que todos Querem ver Né Já sabem O desfecho Mas Ainda assim Todo mundo Quer ver Mas legal Gente Eu falo Que eu acho Legal As capas De Jujutsu Elas são Bem Com personagens Que muitas Vezes Nunca teriam Uma chance De aparecer Em capa A autora Vai lá E desenha E coloca Eles Como capa Impressionante Você ainda tá gostando Você acha que também Jujutsu Tá indo pro mesmo Caminho de My Hero De ser uma obra Que já Já deu Mas ainda assim Continuam Fazendo coisas A autor Continua alongando Que você acha Aí do Yuji Também que falam Que ele É um protagonista Que não é um protagonista Porque ele quase Não aparece Várias coisas Aí que se falam De Jujutsu Kaisen Mas eu quero saber De você O que que Você Acha Bom gente Finalizamos aqui O vídeo de compras Ó E foram muitas Deixa eu ver 30 mangás PQP Bebe liga Para o FBP Quanto tempo Que eu não comprava 30 mangás Né Claro A feira da Unesp Deu uma boa Força Aí Mas né Em situações Em normaldez Não é uma coisa Que estava Acontecendo Né Então abril Foi um mês De vacas Extremamente gordas Né Foi um mês Muito muito bom Será que em maio Também será assim Você já sabe né Se quiser saber Só acompanhar Gente Vai lá No Catarse Apoie Oxente Tá É uma obra Que merece Muito 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 O seu apoio Tenho certeza Que você vai ler Vai gostar Você vai Amar Tem toda A formulinha De mangá Que é muito Que consegue agradar Né As pessoas Então Vão lá Dar uma oportunidade De conhecer também Deixa o like aí Se você gostou do vídeo Se inscreve no canal Se não for inscrito Clica no sininho De notificação Coloca lá Para receber todas Porque assim Sempre que sair um vídeo novo Você vai ser avisado Se quiser também ajudar o canal De alguma outra forma Clica no botão Seja membro Se torna aí membro Do canal Mangatube Vem conhecer os benefícios Ou você também pode Ajudar fazendo uma doação No Pix Tanto aí no QR Code Aparecendo na tela Ou na chave Da descrição Ou usando a própria Ferramenta do YouTube A Valeu Demais Que você faz um comentário Com doação E seu comentário Fica destacado no vídeo Bom galera Muito obrigado por assistirem O vídeo até aqui Nos vemos na próxima É isso aí Me deu Falou Tchau Hoje não vai ter bônus Não vai ter bônus Que nem sempre a gente tem O que a gente quer Tanta coisa que eu queria Cria dinheiro Muito dinheiro Nossa Tô precisando Mas não tem Então Calma aí Não vou Não vou mimá-los Sempre com bônus Tchau Tchau